Oi pessoal, eu sou a Júlia da Confeitaria da Luana, eu sou chefe de produção aqui na Confeitaria e eu também cuido do financeiro. E hoje eu vim falar pra vocês sobre precificação, que é uma coisa que me perguntam muito, como a gente chega nos nossos preços e enfim, como a gente faz isso. E aí eu vou dar algumas dicas. A primeira coisa, a coisa mais importante que você precisa fazer é saber exatamente quanto você gastou pra produzir aquele bolo ou aquela mousse, enfim, qualquer que seja o seu produto. Então você precisa fazer uma conta de quanta farinha você gastou, quanto leite, quanto óleo, ovos, enfim, todos os ingredientes. E não se esquecer das embalagens de decorações, ou vela, ou prato do bolo. Tudo isso tem um custo e você tem que contar com isso pra poder fazer a sua precificação. Feito isso, o que a gente geralmente faz é adicionar mais ou menos uns 15% desse valor pra coisas que são muito difíceis de precificar. Então, por exemplo, pra fazer um bolo, depois você teve que lavar uma louça, você ligou o fogão, então gastou gás, gastou detergente, gastou a sua bucha. Então tudo isso também tem que ser remunerado. Então a gente coloca mais ou menos 15% do preço dos ingredientes e aí você fica com o seu custo, né, do preço dos ingredientes e da embalagem e das outras coisas que você gastou com esse bolo. Partindo desse patamar, você tem que colocar a sua hora, porque o seu trabalho também vale. Então uma boa dica pra isso é dar uma olhada na sua vizinhança, né, na sua região, quanto o pessoal cobra. Pra fazer uma estimativa, porque não adianta também você achar que a sua hora vale mil reais a hora e você vai cobrar mil reais num bolo, porque não necessariamente vai ser praticável. Então tem que pensar quanto vale a sua hora e quanto você gastou de ingredientes e somar isso pra chegar no seu preço. Ah, lembrando também que vocês tem que somar os impostos. Acho que é isso, espero ter ajudado. Até logo! Tchau! 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 Tchau!